Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai iniciar mais um projeto aqui no canal. Dessa vez a gente vai utilizar o React, né? Finalmente a gente vai estudar um pouco mais de React. E pra isso a gente vai praticar criando aqui o nosso carrinho de compras, beleza? Um projetinho bem interessante. A gente vai utilizar a API do Mercado Livre pra fazer a busca pelos produtos, pra listar aqui os produtos pra gente, beleza? É um projeto relativamente simples de se fazer, mas possui alguns conceitos bem interessantes. E foi por esse motivo que eu resolvi quebrar esse vídeo aqui em algumas outras partes. Porque eu percebi que quando eu tava gravando eu tava correndo um pouco mais, né? Na explicação ali de alguns conceitos que eu achava importantes. Então eu resolvi quebrar o vídeo em algumas partes, pra gente poder revisar, estudar esses conceitos com um pouco mais de calma, beleza? Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá funcionando o nosso projeto. Então aqui a gente tem a barrinha de busca, a gente consegue buscar por alguns produtos. Aqui a gente tem a listagem de produtos. Claro, a gente pode mudar esse daqui, essa tela padrão, mas enfim. Aqui quando eu passo o mouse sobre algum desses cards, desses produtos, a gente tem a opçãozinha aqui agora de adicionar no nosso carrinho, beleza? Então quando eu clico aqui, aparece aqui a bolinha marcando a quantidade de itens que tem no nosso carrinho, beleza? Show demais. Aqui eu posso seguir adicionando, aqui ele vai continuar incrementando, beleza? Quando eu clico aqui no botãozinho do carrinho, ele abre aqui o carrinho pra gente, na lateral direita, e aí ele vai ficar fixo aí. Beleza? Claro, a gente pode continuar a seguir aqui, adicionar quantos itens a gente quiser no nosso carrinho. A gente consegue também buscar por alguns produtos, né? Então vou buscar aqui por algum produto diferente, por exemplo. Vamos dar uma olhada. Olha só. Quando eu pesquiso, ele carrega e mostra aqui as opções pra mim. E eu posso seguir adicionando produtos aqui no meu carrinho tranquilamente, beleza? E claro, eu também consigo remover isso aqui do meu carrinho. E ele vai atualizando aqui o valor total que a gente tem no nosso carrinho. E claro, quando eu removo tudo aqui, então aqui some a bolinha e o nosso carrinho tá vazio. Bom pessoal, a gente vai aprender bastante coisas legais aqui. Eu tô bem animado com esse projeto, espero que vocês também. Espero que vocês gostem. E vamos lá, vamos começar. Então beleza pessoal, já tô com o meu Visual Studio Code aqui aberto na pasta do projeto, beleza? Tá totalmente vazia e sem mais enrolação, vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso projetinho React. Então pra gente começar aqui o nosso projeto, vamos rodar aqui o comando npx create react app. E aqui a gente passa o caminho que a gente quer criar o nosso projeto. Como eu já tô na pasta onde eu quero, eu vou apenas colocar o ponto. Eu vou dar um enter e aí ele vai criar toda a estrutura básica aí pra gente da nossa aplicação React, beleza? Esperar um pouco aí, costuma demorar um pouquinho. E eu vou dar uma cortadinha aqui no vídeo pra não demorar muito aí pra vocês. Beleza pessoal, acabou aqui pra mim. Ele até já iniciou aqui um projetinho, um repositório git pra gente. E agora a primeira coisa que a gente vai fazer, vou dar uma limpada aqui no terminal. A gente vai instalar algumas dependências que a gente vai utilizar no nosso projeto. Dependências bem simples. A gente vai utilizar aqui o React Icons. Então vamos dar aqui um npm install. Ou então pode ser simplesmente npm i react icons. Só isso, vou dar um enter. E ele vai instalar aqui pra gente rapidinho. Beleza, ele já instalou, terminou aqui pra gente. Vou limpar aqui de novo. E agora a gente vai configurar aqui o nosso ESLint, beleza? Pra quem não conhece o ESLint, é uma ferramenta de análise de código muito utilizada aí no mercado de trabalho. Que vai ajudar a gente aí a manter um código mais conciso, né? Melhor formatado, seguindo um padrão aí. Tá bem importante que você conheça o ESLint e se habitue a utilizar, beleza? A gente vai utilizar nesse projeto. Então vamos configurar. A gente vai rodar o comando npx eslint-init. O ESLint já vem instalado no React. Então a gente só precisa rodar o comando aqui pra gente configurar. Então eu vou dar um enter. E a configuração aqui, pessoal, é bem simples. Ele vai trazer aqui algumas perguntas pra gente. E a gente vai selecionar aqui algumas opções, beleza? Então aqui nessa primeira parte ele pergunta pra gente pra que a gente gostaria de utilizar o ESLint. Então a gente vai marcar aqui essa última opção pra checar a sintaxe, encontrar problemas e forçar um estilo de código. Então eu vou dar um enter. E aqui ele tá perguntando que tipo de módulos a gente vai utilizar no nosso projeto, né? A gente vai utilizar o JavaScript Modules, Import e Export, beleza? Dá um enter. E aqui ele pergunta se a gente usa algum framework no nosso projeto. A gente vai utilizar React. Então só dá um enter aqui. Tá perguntando se a gente vai utilizar o TypeScript em nosso projeto. Não. E onde nosso código vai rodar, né? Ele vai rodar no browser, né? Já tá marcado aqui. Basta dar um enter. E aqui ele pergunta se a gente quer responder algumas perguntas sobre o estilo de código que a gente quer utilizar. Ou utilizar um guia já popular, já pré-definido. Eu vou utilizar aqui a última opção pra gente responder algumas perguntas, beleza? Vou dar um enter. E aqui ele já pergunta em qual formato de arquivo que eu quero salvar o meu arquivo de configuração do ESLint, beleza? Pode ser JavaScript, EMA ou JSON. Eu costumo salvar em JSON, beleza? Mas tanto faz aí. Colocar em JSON, dá um enter. Beleza. E aqui ele vai começar a fazer algumas perguntas, né? Então ele pergunta aqui qual o estilo de indentação a gente vai utilizar. Eu vou colocar aqui espaços, beleza? Ele pergunta se a gente prefere aspas duplas ou simples pras strings. Eu vou colocar simples e aqui ele pergunta qual o final de linhas que a gente vai estar utilizando, né? Bom, eu estou no Windows, mas eu vou deixar marcado aqui Unix mesmo. Lá na frente a gente vai configurar mais algumas coisas e a gente vai passar por isso aqui. Então eu vou marcar aqui Unix mesmo. E ele está perguntando agora se a gente quer que seja obrigatório o ponto e vírgula. Eu vou marcar aqui sim também. Vou dar um enter. E beleza. Aqui ele diz que precisa de algumas dependências, né? Então ele pergunta se a gente quer instalar. É só marcar aqui sim. E ele pergunta qual o gerenciador de pacotes que a gente vai utilizar. No caso a gente está utilizando o NPM. Então eu vou marcar NPM mesmo. E ele vai fazer a instalação aí pra gente. Pronto. Já terminou. É rapidinho. Eu vou limpar aqui o nosso terminal. Eu vou fechar aqui por enquanto. E agora a gente vai dar uma olhada aqui nos nossos arquivos e fazer uma limpezinha aqui no nosso projeto. Então vamos abrir aqui a pasta src. E aqui vamos excluir alguns arquivos que a gente não vai precisar agora. Eu vou excluir aqui o app.css. Vou segurar ctrl. Também vou apagar aqui o app.test. A gente não vai ver teste nesse projeto. Então não vai ser necessário agora. Beleza. Eu vou deixar o index.css. Vamos apagar aqui também esse logo. E esse report web vitals também. Vou dar um delete. E vamos aqui em public. Vamos remover também aqui alguns arquivos. Olha só. Vou remover esse favicon. Esse logo. Esse logo. Esse manifesto. Esse robot.tc. Vamos deixar aqui só o index.html mesmo. Inclusive eu vou entrar aqui nesse index.html. E vamos mudar aqui o título dessa página. Vai ser o nosso projeto shopping cart. Carrinho de compras. Eu vou remover todos esses comentários. Eu não gosto de deixar aqui. E esses links para os arquivos que a gente acabou de excluir também não precisa mais. A gente pode apagar aqui. Isso também. Essa descrição também. Esse tema também. Beleza. E aqui é o link do five icon. A gente já apagou. Então não precisa. E esse comentário aqui também. Beleza. Então vamos aqui no nosso app.js. E aqui vocês podem ver que já tem alguns erros de link aqui. Beleza. A gente já vai resolver isso daqui. Um detalhe que eu acho que eu esqueci de falar para vocês. É que vocês precisam instalar aí a extensãozinha do slinch. Beleza. Instala aí. É rapidinho. Que aí a gente já vai conseguir trabalhar melhor aqui com o slinch. Então vamos voltar aqui no nosso app. E vamos dar uma olhada nesses erros aqui. Só que antes da gente resolver esses problemas de link. A gente vai configurar algumas coisas no nosso VS Code. Beleza. Porém a gente vai fazer de um jeito um pouco diferente. Eu não sei se vocês sabem. Mas é possível que a gente faça algumas configurações no VS Code. Para esse projeto. Então quando você passar esse projeto para algum colega de trabalho seu. Ele já vai carregar as configurações que você fez no VS Code. E a gente consegue criar uma pastinha aqui. Chamada .VS Code. E aqui a gente pode criar o nosso arquivo de configuração. settings.json. E aqui toda a configuração que a gente fizer dentro desse arquivo. O meu VS Code aqui. Vai utilizar esse arquivo aqui. Para carregar as configurações. Beleza. Para esse projeto aqui. Em outro projeto. Que não tem essa pasta. Nesse arquivo de configurações. Ele vai utilizar as configurações padrão. Do meu VS Code mesmo. Então a gente vai criar aqui. E vamos setar aqui algumas configurações. Para ficar mais fáceis para a gente. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui. É definir o tamanho da identação. A quantidade de espaço da nossa identação. Beleza. Então vamos colocar aqui aspas duplas. E vamos acessar aqui a propriedade. Editor. TabSize. E aqui ao invés de 4. A gente vai colocar 2. Vocês podem utilizar 4 também. Não tem problema. Eu prefiro utilizar aqui 2. Beleza. Essa é uma. Vamos salvar. E agora a outra coisa que a gente vai fazer aqui. É o seguinte. A gente vai colocar algumas ações. Para ser executada. No momento que a gente salvar. Nos nossos arquivos. Beleza. Então a gente vai utilizar esse aqui. O editor. Ponto. Code.Action.onSave. Quando a gente salvar. A gente vai executar aqui algumas ações. E quais são essas ações? No caso vai ser uma. A gente vai utilizar aqui. Vamos colocar aqui. Source.FixAll.True. Só que esse fixAll aqui. Vai ser do nosso eslinch. Então ponto eslinch. Beleza. Ou seja. Sempre que a gente salvar o nosso arquivo. Ele vai rodar aqui. E vai tentar resolver todos os problemas de link. Que a gente tiver. Beleza. Vou deixar assim. Vou salvar esse arquivo. Show de bola. Agora. Para quem você compartilhar esse projeto. Vai carregar. Essas configurações aqui. Que você fez. Beleza. Então vamos voltar aqui no nosso app. E vamos ver o que está acontecendo agora. Olha só. Não mexi nada no meu app. Beleza. No meu app.js. E vou simplesmente. Dar um ctrl s aqui. Para ver o que acontece. Vou salvar o meu arquivo. Olha só. Salvei. E vocês podem perceber. Que ele fez algumas mudanças aqui. Ficou meio esquisito. Primeiro. Eu estou percebendo. Que ele está indentando 4 aqui. Mas eu não quero. Eu quero que seja apenas 2 espaços. Então a gente vai vir aqui. No nosso ESLint. Olha só. Vem aqui no nosso. No nosso arquivo de configuração. Do ESLint. E aqui nas rules. Nas nossas regras. Está vendo aqui em indentação. A gente vai colocar apenas 2. Beleza. E vou salvar esse arquivo aqui. Agora já gerou mais erro. Lá no nosso app.js. Eu vou dar apenas um ctrl s de novo. E aí ele já vai resolver os problemas aqui. De espaçamento para a gente. Permanece alguns problemas. Que ele não consegue resolver só. Então a gente vai ter que resolver isso daqui. Vamos lá. Vamos passar o mouse aqui. E vamos ver o que é que ele está reclamando aqui. Olha só. Ele diz que o react. Precisa estar no escopo. Quando a gente está utilizando o JSX. Para o react em si funcionar. A gente não precisa importar o react. Mas o ESLint insiste que a gente importe lá. Para ficar mais claro. Beleza. Eu vou remover esse app.css. Esse logo também. Que a gente já excluiu. E aqui a gente vai importar o react. Import react from react. Beleza. E aqui ele reclama que está faltando ponto e vírgula. E lembra que a gente marcou lá. Como aspas simples. Então se eu tentar importar aqui como aspas duplas. Ele vai reclamar também. Mas quando eu dou um ctrl s para salvar. Ele conserta. Beleza. Bom. Aqui agora ele só está reclamando. Que a gente está utilizando o logo. Mas não existe nenhuma variável chamada logo. Eu vou excluir isso daqui. E beleza. Salvei. Aparentemente não temos mais nenhum erro aqui. Só que tem um detalhe que eu gosto de alterar aqui. Por exemplo. A gente está utilizando aspas simples para as strings. Mas aqui nas propriedades do JSX. Eu prefiro que a gente utilize aspas duplas. Beleza. Eu acho meio esquisito se a gente utilizasse assim. Com aspas simples. Então perceba que ele não dá erro. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que seja obrigatório o uso de aspas duplas aqui. Nas propriedades do JSX. Beleza. Então a gente pode adicionar uma nova regra. Lá no nosso arquivo de configuração do ESLint. Beleza. Então vamos voltar aqui. E aqui no final. Eu vou adicionar uma nova propriedade. Vou colocar uma vírgula. E abrir aspas. A propriedade que a gente vai utilizar é JSX. Quotes aqui. E aí a gente vai abrir esse array. Vamos colocar aqui dois. E aqui o segundo valor vai ser prefer double. Eu vou salvar isso daqui. E agora já teve um errinho lá no nosso app. Que foi justamente aqui o uso das aspas simples aqui no JSX. Beleza. Quando eu dou o ctrl s. Ele já resolve automaticamente para mim. Outra coisa que a gente pode configurar no nosso ESLint. É a obrigatoriedade da última linha aqui do arquivo. Beleza. Por exemplo. O React aqui já trouxe para mim esse arquivo. E esse arquivo já tem uma linha vazia no final. Então se eu removo isso daqui. Continua normal. O ESLint não reclamou. Eu também gostaria que isso daqui fosse obrigatório. Então a gente pode adicionar isso também aqui nas nossas regras. Beleza. Vamos abrir aqui. Aqui eu vou dar uma vírgula. E vamos colocar mais uma propriedade. Vai ser a propriedade end of line last. Está aqui. E a gente vai passar também um array. E a gente vai passar esses mesmos valores aqui. Error e always. Beleza. Vou passar aqui dentro. Vou salvar. E agora deu mais errinho aqui no nosso app. Beleza. Ele está reclamando. Quando eu dou o ctrl s. Ele já adiciona para mim. Show de bola. Bom. Agora a gente quase já finalizou tudo. Só tem mais um detalhe. Lembra daquele final de linha que a gente estava utilizando. A gente marcou o Unix. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos criar um novo arquivo aqui. Sei lá. Test.js. E aqui eu já configurei o meu VS Code para vir com a quebra de linha. O estilo na verdade do final de linha ser do estilo do Unix. Beleza. Então é aqui que a gente consegue alterar. Olha só. Beleza. Aqui nesse LF. Geralmente quando se utiliza o Windows. Ele vem nessa outra opção aqui. CRLF. Beleza. E isso daqui. Olha só. Salvar esse arquivo. E agora eu vou tentar criar aqui um componente React. Beleza. Na verdade nem precisa ser um componente. Pode ser qualquer coisa mesmo. Eu vou colocar isso daqui. Vou exportar aqui também. Exportar aqui o nosso outro app. Beleza. Vou salvar. E agora. Se eu colocar um return. Alguma coisa. Dar uma quebra de linha aqui. Vamos por um H1. Beleza. Perceba que tem vários errinhos aqui. Certo. Então. Ele está reclamando justamente disso. Que ele esperava que as quebras de linha fossem LF. Mas foi encontrado CRLF. E aí você teria. Se você tiver esse problema. Você teria que criar. Clicar aqui. E marcar LF. E aí ele já vai agitar para a gente. O problema disso é que se você criar um novo arquivo. Vai vir CRLF aqui de novo. E você vai ter que ficar mudando manualmente direto. Então a gente pode configurar o nosso VS Code para já vir LF como padrão. E a gente pode tanto fazer isso no nosso arquivo de configuração geral. Do nosso próprio VS Code. Ou a gente pode deixar aqui também no nosso arquivo JSON. Nas nossas configurações locais. Beleza. É muito simples. A gente pode simplesmente vir aqui. E colocar files. End of lines. Vai ser barra n. Que seria o nosso LF. Então eu vou salvar aqui. Show de bola. Aparentemente não vai mudar nada. Mas sempre que eu criar agora um novo arquivo. Já vai vir como default o LF aqui. Beleza. Você não vai ter mais esse problema de ter que ficar alterando direto. Beleza. É isso. Eu vou apagar esse arquivo aqui. Esse teste também. Boa. Show de bola. Outra coisa que a gente pode fazer aqui já. É vir aqui no nosso index.css. Vamos apagar tudo isso daqui. E já vamos colocar aqui um CSSzinho padrão. Fazer algum reset. Que a gente vai precisar. Beleza. Eu vou colocar aqui uma fonte que eu vou utilizar. Peguei lá no Google Fontes. Beleza. Lembrando que esse projeto. A partir desse momento já vai estar no GitHub aí. Então vocês podem pegar todo o código que a gente fizer aqui no vídeo de hoje. Beleza. Então eu vou importar aqui a fonte. Vou acessar aqui o asterisco. Para a gente fazer um reset. Em todos os nossos elementos. Então eu vou colocar aqui um margin zero. Um padding também de zero. Um box size em border box. E um font family. Eu vou colocar montserrat. Que é a fonte que eu importei. Beleza. E vou passar aqui um sound serif. Caso essa fonte não carregue. Show de bola. E beleza. Uma última coisa que eu gosto de deixar aqui. É utilizar a extensão JSX para os nossos arquivos que a gente vai utilizar no React. Beleza. Então o nosso app.js. Eu vou utilizar .jsx. E o index também. Beleza. Show de bola. Isso não vai mudar nada na funcionalidade. Mas eu acho interessante deixar aqui com o JSX. Fica o iconozinho do React. A gente consegue alguns atalhos lá no VS Code. Beleza. Então acho legal. Deixar assim. Vamos dar uma olhada aqui no nosso index.jsx. E aqui também vamos limpar algumas coisas. A gente não tem mais esse report web vitals. Pode apagar isso daqui. Pode apagar isso daqui também. E a gente pode deixar assim por enquanto. Beleza. Eu vou salvar aqui. E é isso. Deixa eu abrir aqui o terminal. Então vamos dar um npm start aqui. Para a gente ver se o nosso projeto está funcionando. Beleza. Ele carregou. Trouxe só o conteúdo que está lá no nosso app.jsx. Nada demais. A gente só tem isso daqui. Mas ele está rodando tudo certinho. Então eu vou parar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse código já vai estar aí todo no repositório GitHub para vocês. Beleza. E no próximo a gente já vai começar a criar os nossos componentes do nosso projeto. Espero vocês lá. E até a próxima. Valeu.